Jeff, 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 o suco, foco, só os cria o ba missão, vamo pular no campi, deixa tudo vermelhão, por isso a vista nós, é a próxima parada, vai chegar quebrando tudo, o tirissa mete bala, atua vende cantinho, aplica de dois em dois, e bater, pula na bala, esse cara é 22, O xexê tá cheio de ódio Bota a cara alemão Cafetinha tá granado Alemão no peida não GTA tá muito fundo Já mandou nós avançar Essa é a tropa do urso Muito ruim de aturar A toda tropa do urso aí Só ri guerrineiro com paz Cuxa o bonde porra A tropa do urso que avança Os cria da esperança De um dia nosso rio todo vermelhar A escria vai viver em paz Tudo dominado por nós E deixa a paz é um fortão Massinha, nós que tá A tropa do urso que avança Os cria da esperança De um dia nosso rio todo vermelhar A escria vai viver em paz Tudo dominado por nós E deixa a paz é um fortão Massinha, nós que tá Quem tá de frente é o rio da folhinha Cara Wann, onde tem joints tocando breathe em paz Jeff, Jeff automotive Jeff, Jeff Beruf O urso convocou Só uns cria pra missão Vamo pular no campinho Deixa tudo vermelhão Turicica avista a nós É a próxima parada Vai chegar quebrando tudo O Tiriça mete bala Mas tu é 20 cantinhos Aplica de dois em dois E bater, pular na bala Esse cara é 22 O Xexê tá cheio de ódio Bota a cara alemão Cafetinha cai granada Alemão não peida não GTA tá muito fundo Já mandou nós avançar Essa é a tropa do urso Muito ruim de aturar A toda tropa do urso aí Só rica é rineiro, compadre Curte o bote, porra! A tropa do urso que avança Os cria da esperança De um dia nosso rio todo vermelha A escria vai viver em paz Tudo dominado por nós E deixa o paizão forte A massinha é nós que tá A tropa do urso que avança Os cria da esperança De um dia nosso rio todo vermelha A escria vai viver em paz Tudo dominado por nós E deixa o paizão forte A massinha é nós que tá Quem tá de frente é o vigo da folhinha Tem que respeitar Tchau, tchau! Tchau, tchau!